Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer está em Nova Iorque para uma série de compromissos. Ele participa agora da abertura da reunião de alto nível sobre grandes movimentos de refugiados e imigrantes. O encontro é na sede das Nações Unidas. Líderes do mundo inteiro estão nos Estados Unidos e amanhã eles vão participar da Assembleia Geral das Nações Unidas. É uma tradição o encontro ser aberto com o discurso do Brasil. A região metropolitana de Nova Iorque tem quase 20 milhões de habitantes e gente do mundo inteiro. Estima-se que pessoas de 180 nacionalidades vivam na cidade a mais populosa dos Estados Unidos. A agitação normal de ruas movimentadas e trânsito intenso aumenta ainda mais às vésperas da Assembleia Geral da ONU. A cada ano em setembro, Nova Iorque cedia a Assembleia Geral quando lideranças mundiais dos 193 países que fazem parte da ONU discutem os principais temas da atualidade. Nas mediações do prédio da organização em Manhattan, jornalistas, delegações e segurança reforçada dão o tom de como vai funcionar Nova Iorque nos próximos dias. O Brasil é um dos 51 membros fundadores da Organização das Nações Unidas em 1945, logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial. E desde 1949, cabe a um representante do governo brasileiro tradicionalmente fazer o discurso inaugural da Assembleia Geral da ONU. Neste ano, pela primeira vez, esta responsabilidade vai ser do presidente Michel Temer, que fará o discurso inaugural da Assembleia Geral das Nações Unidas, aqui em Nova Iorque, nos Estados Unidos, nesta terça-feira. A Assembleia quer incentivar o debate de como colocar em prática os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, que visam a promoção de um crescimento econômico inclusivo, a eliminação da pobreza e a proteção do meio ambiente. O presidente Michel Temer vai abordar estes assuntos no discurso de abertura do encontro, além de questões como a crise de refugiados, a reforma das Nações Unidas, a paz internacional e as mudanças climáticas. E ainda em Nova Iorque, o presidente Temer vai apresentar às Nações Unidas o Acordo de Paris, assinado recentemente pelo Brasil. O Acordo de Paris, ele cuida exatamente da questão do clima, ou seja, vários países se enturmaram, se aliaram, se uniram, para preservar o clima. E nós, aqui no Brasil, nós estamos trabalhando nessa direção. E eu, tendo assinado a ratificação deste Acordo de Paris, estou levando agora para Nova Iorque, quando haverá a abertura dos trabalhos da Organização das Nações Unidas, para depositá-lo em mãos do secretário-geral da ONU. E o Acordo de Paris prevê metas conjuntas dos países na busca pela redução do aquecimento global, como explica o ministro das Relações Exteriores, José Serra. Nós vamos apresentar o documento aprovado, Estados Unidos, China e muitos outros países farão também. Eu vejo um bom astral nessa área e estou confiante de que a luta comece. Agora, evidentemente, é uma luta difícil. Internamente no Brasil, imagine no mundo, porque o Brasil é um dos países mais avançados nessa matéria. Em matéria ambiental, de clima, o Brasil talvez é o país de melhor situação no mundo, ou pelo menos entre os que estão em melhor situação. No mundo, nos outros países, nem sempre a luta será o melhor. Entre os outros países, provavelmente a luta será mais difícil. Mas nós temos que dar as mãos e mobilizar. Bom, e aqui no Brasil, mais de 80% dos auxílios doença pagos em maio do ano passado apresentaram indícios de irregularidades. É o que mostra um relatório do Ministério da Transparência. Vamos saber os detalhes ao vivo com Paola De Horte. Oi, Paola. Oi, Renata. Pois é, esse relatório mostra que a maior parte dos benefícios não passavam para o perícia médica há mais de dois anos. Segundo esse documento, em maio de 2015, foram pagos quase R$ 2 bilhões a R$ 1,5 milhão de beneficiários, mas 81% desses pagamentos apresentavam indícios de irregularidades. 2.600 pessoas receberam benefício em maio de 2015 de doenças que não geram incapacidade e 77 mil por doenças cuja necessidade de retorno ao serviço é de menos de 15 dias. O levantamento também mostrou a existência de 500 mil auxílios doenças que foram concedidos sem perícia. Esses casos, eles somam mais de R$ 500 milhões somente para o mês de maio de 2015. Se eles fossem anualizados, se fossem contabilizados como um ano inteiro, gerariam R$ 7 bilhões aos cofres públicos. Lembrando, Renata, que no mês de julho deste ano, o governo editou uma medida provisória que coloca um limite de 120 dias para a concessão do auxílio-doença, a não ser que seja decidida de outra maneira, administrativamente ou pela justiça. Renata. Obrigada, Paola, pelas suas informações ao vivo. Bom, a Paralimpíada chegou ao fim no Rio de Janeiro e o Brasil bateu recorde de medalhas nos jogos. Foram 14 de ouro, 29 de prata e 29 de bronze, 72 medalhas no total. Terminamos em oitavo lugar. Todas essas medalhas brasileiras foram conquistadas por atletas que recebem bolsa do governo federal. E o incentivo a esses heróis continua, porque a meta agora são os próximos Jogos Paralímpicos em Tóquio, em 2020. Foram mais de 2 milhões de ingressos vendidos, 167 mil pessoas em um só dia no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, mais que o recorde das Olimpíadas. A delegação brasileira foi a maior da história e também com o melhor desempenho. Conquistamos ao todo 72 medalhas em 13 modalidades, 33 delas inéditas para o Brasil. Nossos atletas quebraram 3 recordes mundiais e tivemos a melhor campanha feminina brasileira de todas as Paralimpíadas. Foram 32 medalhas para mulheres. Encerramos os Jogos Paralímpicos e, portanto, os Jogos Rio 2016, com a certeza de que o Brasil fez uma belíssima campanha, tanto no esporte olímpico quanto no esporte paralímpico. No esporte paralímpico, uma extraordinária participação. E depois do sucesso dos atletas brasileiros nas Olimpíadas e nas Paralimpíadas, o Ministério do Esporte já pensa nos Jogos de Tóquio, em 2020. E, segundo o ministro Leonardo Pisciani, os investimentos vão continuar. Nós vamos agora voltar as nossas atenções para o ciclo 2016-2020, onde nós teremos a possibilidade do uso da infraestrutura olímpica, da infraestrutura de legado, tanto a que está instalada na cidade do Rio de Janeiro, quanto a instalada em outras regiões do Brasil. Serão mantidos também, como já anunciado por mim anteriormente, durante os Jogos Olímpicos e durante os Jogos Paralímpicos, os programas de incentivo, como a Bolsa Atleta e a Bolsa Pódio. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau.